Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Minha saudação a todos nesta quarta-feira santa. Quarta-feira da Semana Santa de 2016. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016. Casa comum, nossa responsabilidade. Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Minha saudação a todos que estão me acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9. E via satélite nossas rádios irmãs, que cito neste momento. Saúdo a você que acompanha este ano pela Rede Católica da Igreja RCI. Um presente de Deus a serviço da igreja. Não só na experiência de Deus, mas lembrando que todo o trido pascal será transmitido ao vivo pela RCI. Quinta, sexta, sábado, domingo, iniciemos em plena semana de oração na Santa Cruz do Senhor. Quarta-feira, Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, mandai Teu Espírito Santo para que possamos, mais e plenamente, viver os mistérios da Tua paixão, morte e ressurreição. Dai-nos, Senhor, esse Espírito para abrir nossa inteligência, nossos ouvidos e olhos. Dai-nos, Senhor, o Espírito Santo para compreender o trido pascal que começa amanhã. Dai-nos, Senhor, a graça de viver esse tempo de paixão, morte e ressurreição. Amados filhos e filhas, povo santo de Deus, peça esse Espírito Santo, não mais uma Páscoa, a graça de viver esta Páscoa do Senhor. Senhor, o Teu Santo Evangelho de hoje nos fala que os ânimos começam a ficar cada vez mais acirrados, que as pessoas começam a tomar cada vez mais partido. Judas Iscariotes vai falar com o chefe dos sacerdotes e pergunta quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? eu repito a pergunta que é uma pergunta emblemática quanto vocês me pagam para que eu lhes entregue Jesus? e eles lhe pagaram trinta moedas de prata. Lembremos de segunda-feira o mesmo Judas o mesmo avaliou que aquele quase um litro de nardo puro equivaleria a trezentas moedas de prata um nardo puro trezentas moedas de prata Judas pergunta quanto vocês me pagariam se eu lhes entregasse Jesus? e lhe pagaram trinta moedas de prata a paz quanto está custando a guerra quanto está custando a riqueza de alguns quanto está custando a corrupção quanto está custando a que preço estamos vendendo os nossos valores a que preço estamos entregando nossa honestidade a que preço estamos entregando nossas famílias a que preço estamos entregando nossa alma Senhor a realidade de hoje é uma repetição do que aconteceu nos escandalizamos ao pensar que Judas Iscariotes entregou Jesus por trinta moedas mas entregamos bem menos Nossa Senhora quarta-feira e eu chamo Nossa Senhora do Calvário hoje Nossa Senhora do Calvário Nossa Senhora das últimas horas Nossa Senhora cujo coração deve estar aflito a mãe sabe tudo a mãe sabe tudo e ela era uma mulher atenta Nossa Senhora rogai por nós eu vou para o intervalo mas eu volto rezando Nossa Senhora fique com a pergunta por quanto estamos vendendo nossa integridade felicidade eu volto já Música 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 Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, eu queria que você rezasse comigo Nossa Senhora. Nossa Senhora do Calvário. Nossa Senhora da Sexta-feira Santa. Nossa Senhora, a Mãe sabe tudo. Eu queria que você refletisse. A angústia de Nossa Senhora. Você é mãe, você é pai, se coloca no lugar. Ela percebia os movimentos contrários a seu filho. Ela percebia as pessoas tomando partido. Ela via os apóstolos temendo. Ela percebia que as coisas estavam ficando difíceis. Ameaças de morte. Nossa Senhora da piedade. Nossa Senhora das dores. Caminhaste até o Calvário, Nossa Senhora. Caminha comigo no meu Calvário. Peça, Nossa Senhora, caminha comigo. Me ajude a carregar a minha cruz. Nossa Senhora. Me ajuda, Mãe. Levanta-me do chão. Peça, Nossa Senhora. A Tua cruz. Coloque a Tua cruz na cruz de Jesus. E peça, Mãe, me ajuda. Mãe, me ajuda. Eu quero colocar pessoas que estão pedindo oração. Mierin Vicentini, 27 anos, está com câncer terminal. É moradora da cidade de Palmital. Eu rezo por você, Mary Ellen Vicentini. E rezo por aqueles que estão passando do momento de passagem, moribundos. Rezo por aqueles que estão com o peso da cruz, do desemprego. Oh, Mãe, me carrega no Teu colo, Mãe. Fica comigo no Calvário. Peça, fica comigo no Calvário. Como ficaste com Jesus. Por aqueles que mais estão necessitados, Mãe. Por aqueles que estão agora sintonizados. E mais necessitados. Filhos, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Filhos queridos, daqui a pouco eu falo sobre o dia de amanhã e sempre assim. Na quarta falo da quinta, da quinta falo na sexta. Na sexta do sábado, no sábado e no domingo. Amanhã. Só para que você se... Josiane, eu já atendo. Amanhã. Começa o Tríduo Pascal. Presta atenção. Na quarta-feira de cinzas. Começou a quaresma. Lembra da celebração do pó? É cinza. Só para explicar. Começou ali. E se você contar da quarta-feira de cinzas. Até amanhã. Tirando os domingos. Não se conta os domingos. São quarenta dias. Está prestando atenção? Se alguém perguntar, por favor, você tem que saber. Da quarta-feira de cinzas até amanhã. Não contando os domingos. Porque domingo não se conta na quaresma. Porque é uma pequena páscoa. São quarenta dias. Amanhã. A quaresma termina na missa dos santos olhos. Ave Maria. Quem é que tem olho santo, padre? Pelo amor de Deus, filho. Não é santos olhos. Nunca esqueça um dia eu falando santos olhos. A mulher falou. É, não é dia de Santa Luzia. Santos olhos. São olhos. Que são confeccionados. Preparados. Pelo bispo de uma diocese. Pelo bispo de uma diocese. Ou se for arquidiocese. Arcebispo é bispo. Então, os bispos. Na catedral. Numa missa com o clero. Que chamamos missa da unidade. Fazem a celebração da chamada missa da unidade. Missa dos santos olhos. Três olhos são confeccionados. São feitos. O óleo para o batismo. Chamado dos óleo dos catecúmenos. Que palavra, padre. Óleo que é usado no batismo para ungir as crianças ou os adultos catecúmenos. Tecúmenos. Aqueles que estão para ser batizados. O segundo óleo. É o óleo. Para unção dos enfermos. Que é quando leva-se o enfermo e o padre faz a unção. E o óleo do crisma. São confeccionados três óleos. Missa da unidade. A palavra usada agora. Mas no tempo presente. Unidade do presbitério. Quem é o presbitério? Os padres. Presbíteros. Padre é um presbítero. Que forma um presbitério com o bispo. Amanhã. De manhã. E com isso termina a quaresma. Escutou? Muita gente pergunta. Quando termina a quaresma? Amanhã na missa dos santos olhos. Mas tem mais. Depois eu continuo. Não termina aqui não. Josiane, bom dia. Bom dia. Deus a abençoe, Josiane. Você fala de onde? Eu falo de Serra da Tapuia, Rio Grande do Norte. Minha saudação à Serra da Tapuia, Rio Grande do Norte. Josiane, você me escuta como, filha? Pela internet. Pela internet. Tá bom. Todos os internautas, minha saudação. Diga lá, Josiane. Eu estou muito emocionada de falar com o Senhor. Hoje. Já tinha tentado várias vezes. Mas hoje era o meu dia. Porque amanhã eu vou estar aniversariando. Oh, parabéns. Amanhã, dia 24 de março. Quinta-feira santa. É. Tá certo. E eu queria falar para o Senhor. Apesar de já ter falado para muita gente. Aqui da minha comunidade. A alegria, a emoção que eu senti. No primeiro evangelizar é preciso em Natal. Ah, meu Deus. Que bom, Josiane. Então você esteve lá? Esteve com meu esposo e minha cunhada. Sentei uma alegria, uma emoção muito forte. Amém. E nada comparada, não há nada igualada aqui à terra. Só uma alegria de Deus mesmo. Amém, querida. Isso é alegria como o dom do Espírito Santo. Como é que é o nome do seu marido? É Gilberto. E quem é a outra pessoa? Sua irmã que esteve lá? É a minha cunhada, a Rejane. Rejane. E olha, eu não tenho aqui, mas já está marcado. O segundo evangelizar é preciso Natal, viu? É, e eu já estou convidando as pessoas da minha comunidade. Já estou tentando fazer um verdadeiro arrastão para levar para lá. Que lindo. E eu quero que essas pessoas sintam o que eu senti. Viva a emoção que eu vivi lá. Tá certo. Filha, eu acolho o seu nome. Eu falei demais hoje. Mas acolho você. Parabéns antecipado. Rezaremos pelo seu aniversário amanhã. Meu abraço a você. A Serra de Tapuía. Tapuía. Rio Grande do Norte. A Dom Jaime Vieira Rocha, que é o arcebispo. E a todo clero. Eu volto já. Volte comigo. E me envia. A Teu Espírito de Lua. Queridos filhos e filhas. Eu falava dos santos olhos. E a nossa equipe foi rápido, obrigado. Foram até o santuário. A vantagem dos estúdios ser do lado. Aqui estão os vasos para os três olhos. E você que está acompanhando pelo rádio, eu sei. Pelo rádio também. Depois eles vão tirar uma foto e colocar no Facebook ou no Instagram. Padre Manzotti. São três olhos que são confeccionados. A palavra é essa porque são feitos mesmo. É feita inclusive a mistura dos olhos. Mas sobre isso eu falo depois. Mais sobre os olhos. Por isso que às vezes eu falo uma frase. Não busque fora o que tudo se tem na igreja. Todos os remédios para a salvação. Inclusive ungüentos. Nós temos. Desculpe a comparação. Óleo não deixa de ser um remédio. Era usado pelos gladiadores. Para a luta. Óleo era usado para as feridas misturado no mel. Aqui é misturado com algumas substâncias. Mas mais do que a substância em si. É o sacramento. É a pessoa do Cristo. Eu repito meus irmãos. E não falo como proselitismo. Se você compreendesse. A graça que temos na nossa igreja. Jamais dela nos apartaríamos. Nela Jesus deixou todos os medicamentos. Para que sejamos curados. Preservados. Para a salvação eterna. Se não o encontramos. É porque não procuramos certo. Ou ignoramos o que temos. Filhos queridos. A leitura orante de hoje. Hebreus. Capítulo 2. Versículo 1. Hebreus. Capítulo 2. Versículo 1. Algo eu tenho a te dizer. Por favor. Se informe na sua paróquia. Falo como padre. Como pastor. Que me sinto das pessoas. Responsável. Padre. Procure na sua paróquia. Na sua capela. Na sua diocese. Na sua comunidade. Os horários de celebração. A televisão. A televisão. A RCI. Vai transmitir. Amanhã. Às 20 horas. A missa do Lava Pés. Também. Na sexta-feira. Às 14h30. A leitura da paixão. Sexta-feira não tem missa. Não fala bobagem. Não tem missa. É leitura da paixão. Mas eu vou explicar depois. No dia próximo. Preparando você para ir à igreja. E no sábado. Às 20 e domingo. Às 18. Às 18. E às 18. Bíblia aberta. Cartilha de oração. O homem não vive somente de pão. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi a resposta de Jesus ao diabo. A Satanás. Rei. Rei da eterna glória. Rei da eterna glória. Por isso. Ei. Toca o sino sacristão. Escuta. Se não é o Espírito Santo que fala. Que suscita. Por isso. Devemos levar mais a sério. A mensagem que ouvimos. Se não. Quisermos perder o rumo. Vixe Maria. Que pancada na muleira. Palavra de Deus. É. Por isso. Padre. Por isso. Dona Maria. Por isso. Seu Zé. Devemos. Levar mais a sério. A mensagem que ouvimos. Se não quisermos perder o rumo. De fato. Se a palavra transmitida por meio dos anjos. Se mostrou válida. E toda transgressão e desobediência recebeu um justo castigo. Como poderemos nós escapar do castigo. Se não dermos atenção. A uma salvação tão grande. E Jesus Cristo. De fato. Depois de ter sido promulgada no início pelo Senhor. Essa mesma salvação. Foi confirmada no meio de nós. Por aqueles que a tinham ouvido. E Deus. Apoiava. O testemunho deles. Mediante sinais. Prodígios. E milagres. De todo tipo. E dons do Espírito Santo. Distribuído conforme a sua vontade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã. Escute a seriedade. Eu me encanto. Mas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo. Essa palavra nos questiona profundamente. Primeiro. Você é cristão? Ei. Você é batizado? Sou o padre. Então. Escute a palavra do Senhor Hebreus 2. Leve a sério a mensagem que você ouviu. Para não perder o rumo. Escreve isso. Devo levar a sério. A mensagem. A palavra que ouvi. O ensinamento que aprendi. Para não perder o rumo. Da minha vida. E da minha salvação. Depois. A salvação é tão grande. Gente. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos na Semana Santa. Tempo de salvação. Nós estamos vivendo a Páscoa. E toda vez que você ouvir a palavra Páscoa por amor a Deus. Não reduza ovos de chocolate. Não reduza uma festa pagã. Não reduza um feriadão. Escute o que esse padre louco fica falando. Mas escute. Sou louco por Jesus Cristo. Não reduza tua Páscoa a um maí da praia. Se for. É possível ir à missa. Deus manifesta a redenção. Deus manifesta a redenção através de testemunhos. diante de sinais. Esses sinais nós os temos. Prodígios. Milagres. Você escuta. Você sabe o que acontece. E tudo isso é fruto dos dons do Espírito Santo. Distribuídos conforme a sua vontade. Senhor, fazei-me dar atenção. A minha própria fé. Em que creio. Eu volto já. A palavra de Deus é... É forte. Dai-nos, Senhor. O Espírito Santo. Para que possamos. Manifestar e testemunhar. A redenção. Filhos queridos. Eu gostaria de insistir. Amanhã. Só por uma questão pastoral. Às vezes. E isso nós estamos falando por um Brasil. De distâncias diferenciadas. Então, alguns bispos. E conheço alguns. Por uma questão pastoral. Antecipam a missa do Crisma. Com os padres. Para que eles possam. Olha, é a realidade. E a necessidade não conhece leis. Então, eles fazem a missa antes. Às vezes, hoje. Para que o padre possa. Voltar de carro. E poder celebrar o lava-pés amanhã. Então, existe essa realidade. O bispo sabe. Quando a necessidade pastoral. Faz com que se abra exceções. Mas, regra geral. Amanhã de manhã. Nas dioceses. Você tem a missa do Crisma. Ou a missa dos santos olhos. Ou a missa da unidade. Não é ou. E, e, e. Portanto, eu falava dos remédios. A igreja tem remédio. Os sacramentos. São remédios. Eu repito. Os sacramentos. São remédios. Na missa do Crisma. Com a união dos presbíteros. O bispo confeccione. Apresentado por um diácono. É linda a celebração. A rede católica da igreja vai transmitir. Não dá. Porque nós estamos em programa. Então, ela grava. E exibe num outro horário. A missa. Começa com. Do batismo. Dos catecúmenos. Dos catecúmenos. Onde é usado. Libertação do mal. E é colocado no peito da criança no dia do batismo. Antes do batismo com água. Seja em adultos ou criança. O óleo dos catecúmenos. Também o óleo dos enfermos. Onde se pede a cura. A cura. Do corpo e da alma. E a remissão dos pecados. Você já deve ter visto alguma vez. Ou recebido. Porque não é só uma vez. E o óleo do crisma. Que é confeccionado com bálsamo. Um perfume. E o bispo tem um ato lindo. Preste atenção. Amanhã a missa será exibida às 15h30. Logo depois do texto da Santa Echagas. Você, o bispo, sopra. Eu acho um dos gestos mais lindos. O Espírito Santo sobre o óleo. Ruá. Que é usado no crisma. Nas mãos do sacerdote. Quando ele é ordenado o padre. O bispo. E tem o objetivo. De nos fazer profetas, sacerdotes e reis. Padre, então se eu fiz uma promessa. Termina amanhã. Eu sabia que iam fazer essa pergunta. Se você fez uma promessa de quaresma. Termina amanhã. A priori sim. Porém. Já entramos no tríodo pascal. Que requer. Sexta-feira santa. Dia de jejum e abstinência. Mas perguntei a um padre de renome. Então a quaresma termina amanhã. Então em inconsciência. A pessoa amanhã está desobrigada da sua penitência feita para a quaresma. Mais. Para quem ficou tanto. Ofereça mais três dias. Até sábado à noite. Pelos méritos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Termina a quaresma. Mas começa o tríodo. Que é mais que a quaresma. E não custa. Filhos queridos. A gente tem que explicar o que é certo. E a consciência depois bem formada decide. Rayane. Bom dia. Bom dia padre. Deus abençoe Rayane. Você fala de onde? Eu falo daqui de Olímpia. No interior de São Paulo. Olímpia. E me escuta por que rádio filha? Ou de que forma? Então eu pego a rádio Evangelizar e a RCI pela internet. Olha. Louvado seja Deus. Acompanhe pela internet a RCI e a rádio Evangelizar. Um prazer imenso. Isso. Eu sou uma associada. Obrigado. Eu estou aqui do lado. Mandei o tijolinho. Você mandou? Mandei. Eu estou com um tijolinho aqui e tenho, inclusive, várias forças que eu quero colocar aos pés de São José, que é para que nós consigamos consolidar a rede católica da igreja, porque faz a diferença, não faz? Faz muito, padre. Nossa, olha, eu preciso, olha, igual o senhor falou que está tentando colocar na TV a cabo, né? Nossa, eu estou, assim, rezando todos os dias pedindo para São José para que isso aconteça. Eu também. Eu não tenho noção de como que me faz bem, de como que estou aprendendo muita coisa, muita coisa. Ainda mais agora que eu estou passando por uma fase difícil, com câncer, né? Que dia 6 de abril, agora eu vou operar. Quando? Dia 6 de abril. 6 de abril, tá? Isso. Depois de 13 anos ele voltou, né? Ô, Jesus. E a minha irmã que me evangelizou, a Rosineire. Certo. Então, assim, para mim está sendo muito bom. Eu faço muita novena junto com o senhor. Montei o altarzinho, coloquei o papel que o senhor falou na cruz de Jesus. Ótimo, filha. O senhor não sabe quanto o senhor está me ajudando. Amém, Jesus. Todo dia, todo dia eu acompanho. Eu deixo de fazer tudo e eu vou acompanhar. E a minha cesta está aumentando. Eu estou aprendendo muito com a leitura orante. Olha que coisa linda, filho. Louvado seja Deus. Que bom que no seu momento de câncer, depois de 13 anos ter voltado, eu poder estar com a obra, a serviço da igreja, ajudando você nesse momento de calvário. Isso. Eu quero pedir para todo mundo. Manda o tijolinho, gente. Por favor, ajuda, que espalhe essa bênção dessa RCI no Brasil inteiro. Ajuda, gente. Por favor. Olha aí, gente. A Rayane pedindo. Ela que está cometida de câncer. Sabe o quanto essa programação faz bem na vida dela. Pedindo. Faz. Ajude. Mande um tijolinho. Você que está me escutando. Às vezes a pessoa diz, eu não vou ajudar, já ajudo tanta gente. Ajude. Somos pequenos, mas com a sua ajuda nós iremos consolidar. Indique alguém, né, Rayane? Indica. Eu da mesma família, eu indiquei três. Amém. Obrigada. Da mesma casa. Sabe, gente, vamos ajudar. Olha, padre, tem dia que eu estou tão para baixo, assim, aí eu venho, ligo aqui, quando às vezes a internet está ruim, eu pego o tablet, pego o celular, pego o notebook, e o povo chega e fala assim, gente, seu menino está louco, é tanto esse padre. É o senhor que me ajuda. E as orações e a novena. Eu agradeço muito. Muito obrigado mesmo. O senhor não tem noção de como está me ajudando, de como está fortalecendo a minha fé, porque eu confesso, a minha fé estava um pouco para baixo, mas agora com o senhor, a minha fé está lá nas alturas. Amém. Louvado seja Deus, filha. E antecipo uma santa e feliz Páscoa para você. Eu vou para o intervalo e volto com a semana de oração na Santa Cruz. Volte comigo. E antecipo uma santa e feliz Páscoa para você. Queridos filhos e filhas, Natal, o evangelizar é preciso, é dia 13 de agosto. Gente, eu estava olhando aqui, toca o sino e a corneta, sacristão. Hoje, agora que me dei conta, aniversário da Rádio Recife FM, 87,5. E esse aniversário que vamos celebrar juntos no dia 21 de abril, no terceiro evangelizar é Recife, missionários da esperança. Parabéns, Rádio Recife, toca o sino FM 97,5. Meu abraço ao diretor Marcelo Pitanga, essa rádio que faz um tremendo serviço de evangelização. Ao arcebispo do Antônio Fernando Saborido, da Arquidiocese de Olinda e Recife. A Rádio Recife, que é parceira no terceiro evangelizar é preciso, Recife. E celebraremos o aniversário juntos nesta data. Queridos filhos e filhas, eu estou com os tijolinhos aqui, enquanto alma missionária. Bom presente para Páscoa, hein? É, alma missionária. CD e DVD. Peço a tua graça. Almeta o som aí, sacristão. Enquanto eu estou com o meu tijolinho aqui, e muitas pessoas mandaram. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mandou aqui. Um tijolinho. Francisca Aulenide de Silva, de Cascavel. Deus abençoe, filha, de muito mais. Maria de Fátima Correia Moraes, de Curitibanos, Santa Catarina. Maria Luciene, de Brasília, Distrito Federal. Essa música tem a ver com o meu sacerdócio. E os outros que mandaram. Vamos pegar mais esse aqui. Quem mandou, quem mandou foi Maria de Fátima David. Muito obrigado. Os tijolinhos para São José. E mande o seu. Hoje também aniversário da cidade de Florianópolis. Meu abraço, onde me acompanho pela RCI, canal 50. Florianópolis, também temos rádio. Me ajuda ali. Tem rádio em Florianópolis. Arcebispo Dom Wilson Tadeu Junque. Parabéns, Florianópolis. Filhos queridos, amado povo de Deus. Vamos à novena. Vamos juntos. Hoje, não é novena. Vamos para a semana da Santa Cruz. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo. E te bendizemos. Porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo. E te bendizemos. Porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo. E te bendizemos. Porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo. Ó Santa Cruz, cruz bendita, onde a humanidade foi redimida e o Filho do Homem teve suas mãos transpassadas. Teve seu peito aberto, onde jorrou água e sangue, ó Santa Cruz, instrumento de morte e de castigo. Mas que no sangue redimista, ó Santa Cruz, ó Santa Cruz, ó Santa Cruz bendita, chave de nossa eternidade, coroa de nossa salvação. Na tua cruz, eu coloco a minha cruz. Coloque a tua cruz na cruz do Senhor. Na tua cruz, eu coloco a minha cruz. Coloque, filho. Jesus, eu me coloco na tua cruz. Coloco esta causa na tua cruz. Contigo quero viver. Contigo quero morrer. Para contigo ressuscitar. Ó Jesus, cujos ombros foram abertos por feridas pelo peso da cruz. feridas causadas pelo madeiro, mas também pelos nossos pecados. Se a cruz pesar, seja nosso sirineu. Se a cruz pesar e eu cair, me ajude a levantar, a enfrentar nosso calvário, a enfrentar a nossa dor. Jesus, contigo quero viver. contigo quero morrer. Para contigo ressuscitar. Jesus, faça correr deste lado aberto. Rios de misericórdia sobre nós. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom trido, Pascal. Evangelizar é preciso. E recebe do Espírito uma nova unção. Canta a igreja. e em nome do Espírito Santo. Obrigado.